Música A escola de educação básica, professor Balduíno Cardoso de Porto União, completa no próximo dia 28 de setembro, 100 anos de muitas histórias e conquistas, que foram lembradas durante uma roda de chimarrão que aconteceu na escola em parceria com a ervateira Capimar. Como a escola completa o seu centenário, nós pensamos em vários momentos para trazer as pessoas que já fizeram parte do Balduíno. E a roda de chimarrão surgiu com essa finalidade, de trazer ex-alunos, ex-professores, ex-diretores, ex-funcionários, as pessoas que já passaram por aqui para uma troca de experiência, para uma interação com os nossos alunos atuais. E foi bem bacana, aconteceu pela manhã e agora à tarde novamente e é uma experiência muito valiosa. Os nossos alunos atuais, é um aprendizado para eles, com essas histórias, com o que as pessoas que já passaram por aqui contam. E para nós é muito gratificante receber aqui, de novo na escola, essas pessoas que foram tão importantes para o desenvolvimento da nossa escola. Uma dessas pessoas é a professora e historiadora Teresinha Wolf, que contou que sua alfabetização teve início no Balduíno. Então eu escrevi uma crônica sobre essa escola e sobre os professores que aqui estavam, a parte didática, a parte pedagógica, porque eu lembro perfeitamente de tudo. Até lembro da minha cartilha primeira, onde eu aprendi a ler, a chamava Meninice. E a primeira leitura que eu fiz sabendo que estava lendo era, esta ave é um gavião, o gavião voa muito alto. Então são coisas que a gente não esquece. Hoje ela é secretária de educação de Porto União, mas a professora Aldair Mucinelli já foi aluna, lecionou e fez parte da direção do Balduíno. E lembra que sua vida é marcada pelas histórias da escola. É um momento, assim, ímpar, porque eu aqui encontrei alunos, eu encontrei professores da minha época e, claro, eu conheço a maioria dos professores atuais, porque a minha época já é bem longínqua, né? E o amor que nós temos aqui por essa escola, uma escola centenária, que marcou o Porto União da Vitória, porque antes nós, na época que nós tínhamos aqui de primeira a quarta série, que nós chamávamos de primário, não havia de primeira a quarta série no São José, não havia um C de Gonzaga, nós não tínhamos as escolas aí dos nossos bairros, então concentrávamos todos aqui no Balduíno Cardoso. Nós tínhamos um número muito grande de alunos, nós tínhamos excelentes professores, porque eu cursei de primeira a quarta aqui, depois eu fui para o ginásio no Santos Anjos, mas uma escola que preparou muitíssimo bem os seus alunos, eu tenho um carinho por ela, por ter sido aluna, por ter sido professora, fui secretária quase 10 anos aqui, a minha vida profissional, a maior parte do tempo estive dentro do Balduíno Cardoso, então ele está dentro do meu coração. Em relação à atualidade, a professora Maria destacou que a escola centenária mantém o mesmo nível de qualidade no ensino. O Balduíno Cardoso tem sido uma escola de ponta, temos uma educação de qualidade, professores bem formados de qualidade, mantendo aquilo que já no passado existia. Tivemos grandes nomes na educação dentro da nossa escola, e hoje continuamos com essa qualidade, continuamos abarcando essa parte da educação que nos renova todos os dias. Sabemos a importância da qualidade de vida, a importância da qualidade da educação, a importância de ter o nosso aluno dentro desse educandário, recebendo-o com carinho, com satisfação, e fazendo de tudo para que o ato de ensinar e o ato de educar e aprender seja uma meta sustentável desse educandário. E para o prefeito Eliseu Mibach, o Balduíno fez história com a cidade de Porto União. É um motivo de alegria, um motivo de mais alegria ainda para mim, porque eu estudei aqui nesse colégio. Meu primeiro ano, segundo e terceiro, quarto ano do ensino primário, foi aqui nesse colégio Balduíno Cardoso. Ingressei aqui em 1970, tive a honra de estudar aqui, aprendi a ler e escrever nesse belíssimo colégio, e hoje volto aqui novamente como prefeito, presenciando o centenário do Balduíno Cardoso. Então, para mim, é um motivo de alegria, é um motivo de satisfação saber que o Balduíno Cardoso, que fez parte da minha história também, faz parte da história do município de Porto União nesse seu centenário. Então, estamos aqui com muita alegria, juntamente com a minha secretária da Educação, que foi minha professora do terceiro ano primário aqui nesse colégio. E hoje comemoramos essa data com muita alegria.